Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos chegando com mais uma edição do programa da Tamires para vocês. E hoje nós vamos falar sobre poupança, os benefícios de você economizar. Ter uma reserva todo mês, recebeu, tem uma reserva aí para a poupança, né? Se prevenir para o futuro. Então, hoje meu entrevistado é o Luiz Grivellente. Ele que é gerente de investimentos da Cicred e nós estamos na sede em Palotina. Então é o Turco Tamires que está começando. No oferecimento da cooperativa Cicred Vale do Piquiri e conosco também Oftavita, hospital oftalmológico da cidade de Umarama, no Paraná. Laborderme, a farmácia de manipulação de sua confiança. Então vamos começar o nosso bate-papo com o Luiz, ele que é gerente de investimentos Cicred. E o nosso assunto é bem agradável, nós vamos falar de poupança. Tudo bem contigo, Luiz? Tudo bem, tudo bem, Tamires. Seja muito bem-vindo ao Cicred. Muito bom te ver. Opa, também um prazer, né? Já faz algum tempo que a gente não se vê e hoje, vindo aí, já conheci aqui a nossa sede. Já, já vi várias vezes. Muito bom. E a sede ficou linda. Sim, é uma estrutura importante aí pra que a gente, aqui na sede, consiga atender da melhor forma possível as agências e, consequentemente, as agências atenderem da melhor forma possível os nossos associados, que é o motivo de a gente estar aqui. As pessoas hoje, a gente vê assim, em várias situações, Luiz, a insegurança das pessoas. Investir? Não investir? Será que é seguro? Não seguro? O que você tem pra passar pras pessoas a respeito da nossa poupança? A poupança hoje é um investimento tradicional, é um investimento conhecido pelos brasileiros e, além, né, Tamires, de ser seguro, é um investimento acessível. O que a gente vê hoje, com o acesso à informação e aí essa questão dos influencers digitais e tudo mais, existe um movimento muito grande falando a respeito da poupança que, poxa, a poupança não é rentável o suficiente. Você deveria investir os seus recursos em produtos mais rentáveis, né? Qual é o entendimento real disso tudo? Sim, existem produtos mais rentáveis. A gente tem no Cicred, por exemplo, a LCA, o Cicred Invest, a gente possui aí um portfólio enorme de fundos de investimento. Mas qual é o primeiro passo do investidor? É, sim, ele ter uma poupança. A poupança é aquele recurso que ele vai acessar sempre que ele precisar. Poxa, tive um desencaixo financeiro ali, meu carro quebrou, fiquei doente, preciso de um dinheiro. Aonde que ele vai acessar? É a poupança, né? E lembrando que a poupança, essa característica dela de ser um produto de fácil entendimento, a torna o produto mais democrático do Brasil. Então, todo mundo consegue e pode investir na poupança sem nenhuma surpresa. Concordo. Então, a gente que está nesse meio financeiro, que trabalha com investimentos, volta e meia a gente encontra pessoas fazendo investimentos que poderiam ser muito bons, poderiam trazer uma rentabilidade, um ganho muito bom, mas que por falta de entendimento, falta de informação a respeito do funcionamento, em relação a prazo, a carência e tudo mais, a pessoa acaba tendo um prejuízo no investimento. Então, a poupança não tem nenhuma surpresa. É um produto extremamente democrático. Você coloca lá seus 50, 100 reais, quanto você puder, quanto você quiser, e o dinheiro está lá. Uma vez por mês, ela faz o aniversário e tem a rentabilidade, sem surpresa nenhuma. Então, além de ser um produto muito seguro, é um produto acessível. Eu acho que esse é o ponto mais importante aí, que o espectador aí precisa entender. Concordo com você. Agora, nós vamos falar um pouquinho também a respeito. Muitas pessoas falam assim, como que eu vou economizar? O meu dinheiro que entra, mal dá para mim pagar as minhas contas. Mas se apertar um pouquinho, às vezes sobra aí uns 50, 100 reais, e você começar a sua caderneta de poupança, né? É, é como eu disse no início, né, Tamires? São hábitos, né, e hábitos a gente não consegue criar do dia para a noite. Então, o primeiro passo é se organizar. Poxa, talvez no primeiro mês você não consiga, no segundo mês você não consiga, mas aí no terceiro mês você já está mais organizado, já pagou algumas contas, já economizou no seu dia a dia, né, e aí lá no terceiro, no quarto mês, você vai conseguir poupar, você vai começar a ter aquele dinheirinho ali para investir. Uma reeducação nas finanças. Uma reeducação nas finanças, não é do dia para a noite, né? Então, é aquela analogia que eu fiz, poxa, eu quero ter uma saúde melhor? Não, é do dia para a noite, né? Tem toda aquela reeducação. Então, sim, é o hábito, é o poder do hábito. Pessoal, já conversei sobre a poupança, né, com o Luiz, e agora eu vou fazer uma pergunta a ele, porque nós estivemos há poucos dias com o nosso presidente Jaime Embaço, da Sicredi Vale do Piquiri, e falamos sobre fraudes iguais. Eu, ontem, eu estava me organizando para vir, para já pegar a estrada com o turco, a Tamires, então eu estava me organizando, meu telefone tocou, eu atendi. Tamires, não sei o que, o seu empréstimo na Sicredi foi aprovado, 25 mil. E ele falou assim, mas eu não pedi empréstimo nenhum? Olha como é que estão trabalhando, né, como diz o presidente, a bandidagem, né, como é que está trabalhando. Hoje, as quadrilhas, né, o crime organizado mudou um pouco a dinâmica. Então, antigamente, crime era simplesmente uma pessoa armada que vinha, te assaltava, entrava na sua casa, ou assaltava uma agência bancária. E isso envolvia um risco muito grande para nós, porque a gente corria um risco de vida, mas também para o criminoso era arriscado. Então, aí, descobriram uma forma mais fácil, mais segura de fazer isso, que são os crimes digitais. Então, não só em instituições financeiras, mas, por exemplo, sites de compra, aplicativos, vírus, né, que muitas vezes são instalados aí nos nossos celulares, computadores. Então, hoje mudou muito essa dinâmica. O que a gente precisa tomar muito cuidado? Então, aplicativos de compra, sites de compra, principalmente, né, os aplicativos acabam se tornando um pouco mais seguros, porque são aplicativos que estão instalados no nosso celular, na maioria das vezes, né. Mas quando a gente acessa propaganda, por exemplo, Então, você está lá na sua rede social, vem uma propaganda para você de um site de compra. Você clica lá, muitas vezes aquilo parece ser um site conhecido, ele imita, né, um site, ele é um dublê do site. E, às vezes, você acaba realizando ali a compra. Aquela compra, ela, você informa os dados do seu cartão, os seus dados, como CPF, nome completo, e isso vai alimentar uma série de golpes aí que vem depois, né, então... Acho que é isso que acontece mais, né? É, basicamente é isso, né, sistemas aí na internet que buscam as informações da pessoa e depois esses golpes, eles não param, né, porque você faz o seu cadastro num site fraudulento de compra, né, Então, você vê lá uma promoção, opa, esse aqui está barato, né, está mais barato do que o que eu estava pesquisando. Poxa, vou comprar aqui. Só o fato de você ter feito o seu cadastro, primeiro que você não vai receber o produto, né, Mas, segundo que você informou os seus dados, os seus dados que muitas vezes vão ser usados depois para tentativas de golpe aí que acabam ocorrendo. Então, não é só aquela compra. Quando você perde, você não perdeu só aquela compra, né, você acabou informando os seus dados aí para alguma quadrilha, né, para o... A gente tem que tomar muito cuidado, né, muito cuidado. Só utilizar sites confiáveis, plataformas confiáveis, né, e sempre que possível, é... Utilizar o cartão digital, né, hoje o Cicred tem a opção do cartão digital ali dentro do aplicativo. Você gera o cartão para aquela compra com o limite já pré-estabelecido, né, Então, isso ajuda muito a evitar a fraude. Mas, assim, tome muito cuidado também com as suas informações, né, Que é isso que vai acabar gerando golpes futuros, né. E eles fazem de uma forma, assim, que é tudo... São profissionais, né, são profissionais. Digo, poxa, se esse pessoal pudesse trabalhar em prol do bem, né, O quanto que nós não poderíamos evoluir no Brasil, né. Mas, é tomar cuidado, evitar atender ligações de números desconhecidos, WhatsApp, sempre tomar cuidado também. Então, está por toda parte. Então, preste bem atenção em tudo que você fizer e garanta a sua tranquilidade. E a Cicred é o melhor lugar para você ter tranquilidade. Muito obrigada, Luiz, por este momento tão agradável e bom revê-lo. Eu que agradeço. Então, a gente sempre está à disposição, sempre que vocês quiserem conversar, bater um papo. Eu acho que esse assunto aí dos golpes, das fraudes, é um assunto que é muito importante. Temos que comentar e falar. Tanto aí esses golpes mais simples, quanto a questão dos investimentos, né. Então, as pessoas usam muitas vezes, né, o investimento. Olha, eu tenho aqui um investimento de 2% ao mês, 3% ao mês. Essas coisas não existem. Não existem no mercado financeiro, né. Nenhum banco, mesmo que seja um banco internacional, um banco de investimento, nenhum banco trabalha com isso. Não existe isso. Então, é muito importante que as pessoas saibam disso, tenham consciência disso. O sucesso financeiro, né. A gente chegar numa grande reserva financeira, viver de investimentos, isso aí vai depender dos nossos hábitos financeiros, né. E a gente poupar, investir ao longo da nossa vida. E aí a gente chegar lá na frente tranquilo, né. Não é de forma imediata. Não vai existir uma entrega de uma alta rentabilidade, né. Até existe, mas com altíssimo risco. Então, essa conta, essa conta de, que às vezes oferecem para as pessoas, né. Olha, 2%, 3% ao mês garantido. Isso não pode estar na mesma frase. Esse tipo de coisa não cabe na mesma frase. Alta rentabilidade com garantia não cabe na mesma frase. Então, as pessoas precisam entender isso. E sempre que tiverem alguma dúvida, procurem nossos gerentes. A gente está à disposição. É mais seguro. A gente está à disposição. Não, poxa, mas eu vi e tal. Vem conversar com a gente, para a gente entender o que está acontecendo e auxiliar. É nosso papel fazer isso. E a gente já faz isso com os nossos associados com o maior prazer. Tá joia? Que Deus abençoe a sua vida. Amém. Você também. E o programa da Tamires chegou ao final. Mais uma vez, obrigada pelo carinho e atenção de vocês. A qualquer momento, nós voltaremos com vocês, diretamente da sede em Palotina, né. Nossa sede, se crede. Nossa nova sede, lindíssima. E com mais informações para vocês. Ok? Beijos e abraços e até lá. Tchau. 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 O que é isso?